Olá, a paz do Senhor Jesus! Estamos começando a programação da Igreja Cristã Maranata, iniciozinho da tarde do sábado. E você tem, nesse momento, a oportunidade de cultuar ao Senhor, a oportunidade de viver um momento de culto. Aliás, você já percebeu isso. Essa programação diária que nós temos aqui pela RedeTV, ela é um momento que você pode separar do seu dia, você pode anotar na sua agenda, preparar o seu celular para despertar nesse horário, porque é um momento que você tem para cultuar ao Senhor. Você tira esses instantes para servir a Deus, para estar na presença dEle, isso é tão bom. O encontro com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, traz alimento para a nossa alma, nos fortalece na caminhada. Coisa boa, né? Então nós estamos começando agora este culto para glorificar o nome do Senhor. Mas antes de nós começarmos, eu quero te lembrar daquele número de telefone que a gente sempre anuncia aqui, 0800-707-376. É um número que você pode ligar para ele, 24 horas por dia, vai ter alguém para te atender. A ligação é gratuita e ninguém vai te pedir, eu garanto isso para você, ninguém vai te pedir nada. Ah, pastor, então por que esse serviço? Porque o nosso papel como igreja é pregar o Evangelho, é transmitir a mensagem da salvação, é assistir as pessoas que estão angustiadas, que estão passando por momentos difíceis na sua vida, é orar por você. E eu sempre digo, tá? Não há contraindicação para a oração. Oração é uma coisa maravilhosa, só pode trazer coisas boas da parte de Deus. Então eu te convido a ligar nesse número, tem um QR Code do lado, você pode apontar a câmera do seu celular, e aí o seu aparelho será direcionado para essa ligação, que repito, é gratuita e que ninguém vai te constranger, vai pedir dinheiro, contribuição, enfim. Você pode telefonar, que nós só queremos te atender e orar por você. Amém? Então nós vamos começar o culto agora. E para começarmos o culto, nós vamos orar ao Senhor. É o momento de entrarmos em comunhão com o Senhor. Eu te convido, se possível, a fechar os seus olhos por alguns instantes para orarmos ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, pedimos a Deus o perdão pelos nossos pecados, e assim é a condição de estarmos na Tua presença e recebermos a bênção que Tu tens para nós nesse culto. É a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós agora vamos cantar um louvor ao Senhor. E eu te convido a cantar, eu te convido a participar desse culto, não apenas assistir a um programa de televisão, mas a participar de um momento de culto. Louve ao Senhor, a letra estará na base da tela, e você vai poder cantar. Vamos adorar ao Senhor. Quando buscamos a Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão, Confessamos os nossos pecados, e com Teu sangue nos purifica. Renova a nossa comunhão, a nossa comunhão, em nova fé, em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti. E entregamos nossas vidas Nossas vidas, Cada vez Cada vez Nós nos livram mais O céu se abre E com poder Os anjos trazem Respostas do Senhor Glorificamos Glorificamos Que sejamos mais fiéis a Ti E entregamos nossas vidas Cada vez mais no Teu alma Cada vez mais no Teu alma Amém, louvado seja o nome do Senhor Nós agora vamos cantar mais um hino Agora com as nossas crianças, intermediários e adolescentes E algumas pessoas perguntaram Aparece uma expressão, Cias, quando colocam o nome do hino Sabe o que é isso? Crianças, intermediários e adolescentes É o nosso grupo dos pequeninos, das crianças Temos uma classe intermediária também dos adolescentes da igreja Que cantam e é uma bênção, uma alegria Até porque a letra do louvor das crianças e adolescentes É uma letra simples, fácil de entender Mas extremamente profunda Vamos cantar ao Senhor Preste atenção na mensagem que esse louvor traz Jesus Cristo é o caminho E o guia de valor Ele salva todo aquele que confia em seu amor Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo me salvou Eu fui salvo pela graça que em mim depositou Eu fui salvo pela graça que em mim depositou Louvado seja o nome do Senhor É muito bom, né? Louvar ao Senhor, ainda mais com as nossas crianças As nossas Cias, crianças, intermediários e adolescentes Nós estamos nos preparando para a mensagem A mensagem será trazida pelo pastor Luiz Carlos Monferrari E tem como tema Jesus, o pão da vida Enquanto nos preparamos para esse momento Vamos louvar ao Senhor com mais um hino Que grande reunião convocada ali Na colina se achava o pé Olhando melhor entre eles, vem A Jesus, o pão da vida Em Jesus Cristo é o pão da vida Em Jesus Cristo meu Amém. O homem humilde que está ali, é Jesus de Nazaré. O mar se aquerta ao mando seu, poderoso e grandioso ele é. É o vosso pão que desceu no céu, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, meu mestre divino, pra sempre por Ti viverei. A vida será como um hilo, em Ti, meu amado Rei. Se grandes pais juntas as frutas são, seja quase vacilo a fé. A calma atormenta no coração, Jesus de Nazaré. A água da vida a todos dão, ao cumprir, ele salvará. Meu túnel, meu caminho, em Sua mão está, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, meu mestre divino, pra sempre por Ti viverei. A vida será como um hilo, em Ti, meu amado Rei. Cumprimento a todos que estão conosco aqui neste culto com a paz do Senhor Jesus. Eu vou convidar aqueles que têm a Bíblia, pra nós lermos um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 65. Evangelho de João, é o quarto evangelho. No capítulo 6, versículo 65 em diante. Eu estarei lendo, o texto estará sendo projetado, e assim diz a palavra. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, pra quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe na meditação da Sua palavra. O texto que acabamos de ler, fala de uma experiência com o Senhor Jesus, os seus discípulos, e um povo que estava acompanhando o Senhor. Ele havia feito um milagre, que era da multiplicação dos pães. E ali, a palavra nos fala que havia um grupo, era um grupo muito grande, e a palavra nos fala que eles comeram dos pães, saciaram, ali eram quase cinco mil pessoas. E depois, o Senhor Jesus, ele pega um barco, e ele vai pra outra banda ali do Mar da Galiléia. Ele vai com os seus discípulos, e o povo, e todo aquele povo, que participou daquela experiência, da multiplicação dos pães, todos comeram ali dos pães, e eles foram atrás do Senhor Jesus. Eles seguiram o Senhor, também foram pra outra banda ali do Mar da Galiléia. O Senhor Jesus olhou a multidão, olhou os discípulos, e ele entendeu que era o momento de falar pra eles a respeito de todo o propósito de Deus para ali a sua vinda, para tudo aquilo que estava acontecendo ali no lugar, durante até o seu ministério. E ele começa a falar de doutrina, que é a palavra da vida eterna, aquilo que é da eternidade, aquilo que era pra eles o benefício, não para o corpo, mas para a sua alma. E o próprio Senhor Jesus disse assim, olha, vocês me buscaram, não foi por causa dos sinais, o Senhor havia feito um sinal ali de maravilha, ele pegou ali, tinha cinco pães, dois peixinhos, ele multiplicou aquilo, e alimentou uma multidão, aqueles quase cinco mil pessoas que estavam ali. Vocês não vieram aqui por causa desses sinais, vocês vieram aqui por causa do pão, porque vocês comeram o pão e vos saciaste. Então, a preocupação daquela multidão estava muito maior com aquilo que seria o valor para a sua vida, para a vida deles. que, infelizmente, a gente sabe, mas veja bem, é natural as pessoas se preocuparem com as coisas dessa vida, mas a grande preocupação, e nós vemos hoje as pessoas também buscando o Senhor Jesus para esta vida. O pão para esta vida é para o alimento, muitas vezes um aporte de emprego, até a saúde, é natural, o Senhor nos dá tudo isso. Mas não foi isso, não foi só para isso que o Senhor veio. Mas, assim como aquela multidão que seguiu o Senhor, nós vimos pessoas hoje também que buscam o Senhor só para esta vida. Aliás, a palavra, ela tem um texto que até é um pouco duro a respeito, que diz o seguinte, aquele que busca o Senhor Jesus só para esta vida é mais miserável de toda criatura. Então, o Senhor considera ali uma pessoa miserável, porque não entendeu o projeto, que era exatamente aquela multidão. E o Senhor Jesus vai dar uma palavra, trabalhar, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E o próprio Senhor diz assim, os seus pais comeram o pão ali, o maná do deserto e morreram. Mas eu sou o pão da vida. Ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, foi a palavra que o Senhor deu para eles e ali, para eles, já ficou um pouco difícil de entender, porque o Senhor estava falando daquilo que é espiritual. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí o Senhor vai continuar e Ele diz assim, Como eles estavam preocupados com aquilo que era material, que era o pão, que eles comeram, eles queriam mais pão. Quando o Senhor falou para aquilo, a mente deles também foi voltada para as coisas aqui desta vida. Então, quando Ele falou a carne, Ele falou, será que nós temos que comer a carne, ter o sangue? Então, eles imaginaram ali aquilo que era o físico. que muitas vezes as pessoas confundem também aquilo que é o espiritual com o material. E o Senhor Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é eterno. Então, quando o Senhor fala das coisas do reino, Ele não está falando do reino deste mundo. Ele está falando das coisas eternas. Tudo que o Senhor falou aqui está se referindo às coisas eternas. A minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Ficou muito difícil para aquele povo entender isso. E nós vamos fazer um parênteses aqui. Quando o Senhor fala a respeito de doutrina, Ele não está falando a respeito da letra, de simplesmente o que está escrito na palavra, mas Ele está falando a respeito da doutrina do Pai. Ele mesmo disse, a doutrina não é minha, a doutrina é do Pai. Quando Ele fala que a doutrina é do Pai, o Senhor está falando daquilo que está contido na palavra, que é a revelação, é aquilo que emana da palavra para dar entendimento ao homem do projeto de Deus para a sua salvação. Então, o Senhor estava falando aquilo que era o projeto de Deus para a salvação do homem, mas eles não estavam entendendo aquilo. Tanto que a palavra nos fala aqui que aquela multidão foi embora. E até os próprios discípulos disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir? Nós sabemos que a doutrina, a doutrina do Pai, a palavra, elas apontam para o caminho. O que o Senhor Jesus disse? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Senhor Jesus falou que o caminho é apertado. Apertado é o caminho da salvação, mas largo é o caminho que eleva a perdição. Então, quando o Senhor está falando da doutrina, da palavra, ele está falando de um caminho estabelecido para o homem, onde o Espírito Santo vai nos conduzir, não nos deixando nem para a direita, nem para a esquerda. É o que diz lá, lá no texto, no Velho Testamento. Isaías, este é o caminho, andai nele, sem vos desviades, para a esquerda ou para a direita. Então, ele está falando ali da palavra, da doutrina, da direção do Espírito, do projeto de Deus para a salvação do homem. Para eles era duro. Como para muitas pessoas hoje, é duro, é um discurso duro, mas é uma doutrina. Quem suporta a doutrina? A palavra fala que nos últimos dias, as pessoas não suportariam a sã doutrina. A sã doutrina fala daquilo que é revelado pelo Pai. E o próprio Senhor Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Ou seja, é Deus que vai propiciar o homem a partir daquilo que está no seu coração, a partir do seu desejo, do seu anseio, para conhecer o Senhor Jesus, para conhecer a palavra, para conhecer a doutrina, para conhecer o projeto de Deus para a salvação do homem. A palavra nos fala que os próprios discípulos, não os apóstolos, os outros discípulos que seguiam o Senhor Jesus também, eles se dispersaram, também foram embora. Aí ficaram somente os doze apóstolos. Aí o Senhor Jesus disse assim, querei vós também retirar-vos? Querei vós retirar-vos? Eu creio que essa palavra foi muito difícil ali para os discípulos, eles estavam seguindo o Senhor, viram o Senhor, eles deixaram tudo, eles deixaram a vida deles para seguir o Senhor. É como se fosse assim, mas o Senhor é um caminho sem volta, não temos escolha. mas Pedro, ele ali, ele vai dar uma palavra em nome dos discípulos, que é a palavra que está no nosso coração. É muito importante nós entendermos isso. É a palavra que deve estar no nosso coração. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro falou, para quem iremos? Nós vamos lá para os escribas, nós vamos para os fariseus, nós vamos para os doutores da lei, nós vamos voltar para aquilo que nós fazíamos ali, para a velha vida, para ser pescador. Para quem iremos nós? é a pergunta que muitas vezes cada um pode fazer com o seu coração. Para quem iremos nós? Quem nos salvou? Quem nos tirou deste mundo, do vício, do pecado, da tristeza, da amargura? quem nos tirou das aflições deste mundo? Quem nos deu direito à vida eterna? quem nos deu tudo o que nós temos hoje? Nós não estamos falando de vida material. O Senhor nos dá tudo. O Senhor não nos deixa faltar nada, exatamente aquilo que nós precisamos, nem mais nem menos. Mas o Senhor nos deu o direito da vida eterna. Por isso que Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro entendeu uma coisa interessante. Aquelas palavras que o Senhor falou, quem comia da minha carne, bebia do meu sangue, são palavras de vida eterna, porque a carne, ela fala do próprio Senhor, ela fala, Ele diz, eu sou o pão da vida que desceu do céu, da palavra, do corpo, que é a sua igreja, e o sangue que fala do céu, o Espírito Santo, aquele que estaria dando vida ao corpo, aquele que estaria dando vida à palavra. Era isso que o Senhor estava falando. Ele estava falando de coisas espirituais, não estava falando de coisas materiais. E Pedro, quando ele responde, é como se ele estivesse entendendo isso. Tu tens as palavras de vida eterna, naquelas palavras que o Senhor deu, que foi um duro discurso para aquela multidão, para os demais discípulos, mas foram palavras de vida eterna. Louvado seja o Senhor. Que é esta palavra que nós temos que guardar no nosso coração. É esta doutrina do corpo e do sangue, do corpo, a igreja, o corpo, que guarda a palavra, e do sangue, do Espírito Santo, que dá vida ao corpo, e dá vida à palavra. É tudo isso que o Senhor tem para a igreja, principalmente nessa última hora, a doutrina do Pai, as revelações, aquilo que o Pai está realizando para a igreja, que tem orado e clamado ao Pai, incessantemente, por isso diz assim, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai, lhes não for concedido. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra, possamos viver, aquilo que é o ensino do Senhor, o Senhor estava dando um ensino, e que é para, são palavras de vida eterna. Louvado seja o Senhor. Nós desejamos a todos a paz do Senhor. Enquanto o Salvador eu livro lê, meus olhos vêm abrir-te e quero ver, da vera letra além a Ti, Senhor. Eu busco a Ti, Jesus, meu Redentor. Abre a água, Jesus, batiste o pão, satisfazendo-lhe a multidão. da vida ao qual és Tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no início desse culto, eu falei que assistir ao culto, viver o culto, participar dele, alimenta a nossa alma. E agora, o pastor Luiz Carlos falou sobre Jesus, o pão da vida. É isso que Ele é para nós. E isso nos fortalece. Nós estamos chegando ao final deste momento, ao final deste culto, e você tem a oportunidade agora de falar com esse Jesus e de receber esse alimento maravilhoso, o alimento espiritual. vamos orar juntos. Eu vou estar orando aqui, você pode acompanhar a oração aí da sua casa, aí de onde você estiver. Você tem a oportunidade agora de dizer, Senhor, eu quero, eu quero participar deste pão, eu quero, Senhor, ser alimentado espiritualmente e o Senhor vai te abençoar. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, porque este pão da vida continua sendo ofertado, Senhor, a todos aqueles que desejarem recebê-lo. te louvamos por isso, porque nesta tarde fizeste mais uma vez isso conosco, nos trouxeste, Senhor, o teu alimento espiritual. Agora pedimos abençoa a cada pessoa que está participando deste culto, nos dá o restante deste dia, Senhor, de alegrias, de bênçãos, de vitórias, na tua presença. Senhor, faz-nos viver esta obra tão maravilhosa, inexplicável para aquele que não quer vivê-la, mas para nós que a vivemos, Senhor, aquilo de mais maravilhoso que temos na nossa vida. Te louvamos por isso, pedimos agora que tu recebas no teu altar o nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar agora a baixar o aplicativo da Igreja Cristã Maranata. Ele está lá na sua loja, a loja que você utiliza para baixar os aplicativos do seu sistema operacional, o sistema operacional do seu celular. Você pode entrar lá e escrever Igreja Cristã Maranata. E tem um aplicativo da Igreja que você pode baixar e nesse aplicativo você tem uma quantidade impressionante de conteúdo, você vai poder conhecer a Igreja melhor, você vai poder ter muitas informações que são muito interessantes para você. Estamos nesse período da pandemia onde aos poucos as coisas vão voltando ao normal, dentre elas, os cultos nas nossas igrejas, os cultos presenciais. Nós continuaremos transmitindo os cultos pelo nosso canal no YouTube, continuaremos transmitindo os cultos por aqui, mas eu te convido a entrar no aplicativo e você vai descobrir muitas coisas, dentre elas, os endereços das nossas igrejas. Assim, estamos chegando ao final desta edição. Eu quero me despedir de todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e não esqueça, Maranata, o Senhor Jesus vem! Música Música